Oi gente, estamos em uma road trip, uma viagenzinha de carro E o Mario já está com tédio e já está comendo um bolinho aqui por um tempo E dessa vez eu não posso brigar com ele, né? Ai, você está comigo de novo? Vai passar mal, não para Eu estou com raiva disso agora Mas enfim, estamos indo para Pompano, Pompano Beach Que é uma prainha perto de Miami, para ver um showzinho que o Mario quer Vamos manter em mistério Bota no título Bota no título? Vai Ok, tá bom A gente decide aqui os negócios na hora, então eu não sabia de que ia estar no título Então gente, o Mario está irritado porque eu atraso ele um pouquinho Era para a gente ter saído de manhã, nesse momento, como vocês podem ver pelo flash Não vou comentar nada Não posso São 7h30, não, 8h30 Era para a gente ter saído tipo assim, 2h da tarde Mas a gente, eu quis gravar outro vídeo Quis fazer um milhão de coisa e medo de sair Mas está tudo bem, acontece, a gente vai chegar lá na hora de ir no show A gente podia estar aproveitando com os moleques, mas não E eu não consigo enxergar, porque eu tenho que ir atrás Ai tá, desculpa Então gente, é isso 5, 4, 2, 1, no, no, no 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?